Dinâmicos 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 Olá pessoal Os Dinâmicos estiveram ausentes durante algum tempo É verdade Mas voltámos agora a Portugal Depois de uma turnê por Angola Durante sete horas Num voo da TAP Assim que chegámos a Portugal Fomos desafiados pelos nossos amigos Para fazer uma canção E como já há algum tempo Não brincamos com a política Do mesmo modo que os políticos Brincam connosco Aqui fica um faduncho Para vocês Intitulado O Fado do Marinho E espero que gostem Não goste de estagiários Dos que elei Diz que nem vê-los Nem gosta de dromedários Que não cheguem a camelos Não gosta de moraguedes Por concorrência de bocas Nem quer crianças alegres Ao pé de gaiolas loucas Em Zufado de Marinho Mais um pinto armado em galo Vai enrolando o povinho Com desejos de caçalo Em Zufado de Marinho Mais um pinto armado em galo Vai enrolando o povinho Com desejos de caçalo Foi no partido da terra Cavar couves em Bruxelas Mas não quis sair da berra E pôs cebo nas canelas Agora quer ser Agora quer ser Sei lá O que mais lhe convier Um senhor com tal patoal Sobe e desce quando quer Em Zufado de Marinho Mais um pinto armado em galo Vai enrolando o povinho Com desejos de caçalo Em Zufado de Marinho Mais um pinto armado em galo Vai enrolando o povinho Com desejos de caçalo Em Zufado de Marinho Mais um pinto armado em galo Vai enrolando o povinho Com desejos de caçalo Em Zufado de Marinho Mais um pinto armado em galo Vai rolando o polvinho Com desejos de caçal Vai rolando o polvinho Com desejos de caçal E pronto, espero que tenham gostado E para esta corrente continuar Lançamos o desafio ao Alfredo Marceneiro Para fazer o fado do cavaco Já morreram os dois Um gajo ausenta-se um bocado E fica logo desatualizado